Aos 5 anos chama Piu Piu, com ele já se começa a brincar. Aos 10 anos chama Pintinho, tudo que vê quer beliscar. Aos 15 anos chama Bilal, pois não para de se movimentar. Aos 20 anos chama Rolha, todo buraco quer tapar. Aos 25 anos chama Rola, come tudo que se dá. Aos 30 anos chama Bred Pinto, só quer ser o bonitão, fazer filhos e se casar. Aos 35 anos chama Birimbau, cantando e esperando alguém tocar. Aos 40 anos chama Braulio, pois já é um senhor e tem que se respeitar. Aos 45 anos chama Bilolão, de vez em quando costuma endoidar. Aos 50 anos chama Bitoca, já precisa de um azulzinho para se estimular. Aos 55 anos chama Estandarte, cheio de historinha para contar. Aos 60 anos chama Giringonça, precisa trocar o óleo para não falhar. Aos 65 anos chama Pistolão, não entra nem com a ajuda de alguém para empurrar. Aos 70 anos chama, chama, chama e nem a pau consegue levantar. Aos 60 anos chama, chama e nem a pau consegue levantar. Aos 60 anos chama, chama e nem a pau consegue levantar. Obrigado.